Ford Ka de primeira geração, mais conhecido como Ford Ka Joaninha. O Ford Ka baratinha, meus amigos, ainda assim é um carro consideravelmente barato. Esse aqui, abaixo ali dos 12 mil reais, um carro competente, barato de manter e que ladrão não quer roubar. Mas será que é assim mesmo? Vale a pena comprar? Nesse vídeo vamos ver detalhes de acabamento, equipamentos, parte mecânica, espaço interno, pontos positivos e negativos para ver se esse carrinho ainda é um bom negócio hoje em dia. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. E eu queria agradecer também ao meu amigo Fernando, aqui do grupo Dirija, da Kia, da Renault, por ter cedido esse carrinho aqui para eu fazer o vídeo. Carrinho é uma joia, meus amigos. Muito obrigado, Fernandão. Obrigado pela parceria. Então, se você quiser vir conhecer aqui a loja Dirija, contatos estão na tela aí. Parceira do canal também, tem a Kia, tem a Renault. Tamo junto. É nóis. O Ford Ka chegou aqui no Brasil na década de 90, meus amigos, e com ele trouxe muita polêmica porque trouxe esse visual exótico, quase que erótico. E muita gente aqui no Brasil não estava preparado para isso. Uma coisa diferenciada, como você está vendo aí. Aí o carro ganhou um monte de apelidos bizarros, tipo Kinder Ovo, etc e tal, que a gente vai comentar no interior, inclusive. Não sai do vídeo não, fica até o final. Mas o carrinho, sim, caras, é um conceito de arte automobilística. É ou não é verdade? Na Europa fez muito mais sucesso que aqui, né? Vamos combinar. Porém, meus amigos, o casinho hoje no mercado de usados pode ser uma opção interessante para você. Mas olha só que joia que eu estou filmando para você nesse momento. Esse aqui é o Ford Ka Black lançado em 2001. Uma série limitada da Ford lançada com apenas a cor preta. Por isso que é Black. Veio com motorização 1.0, que é essa aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco. E também a motorização 1.6. Um carro bem equipado, mais recheado que as versões convencionais. Mas esse vídeo aqui serve para qualquer versão do Ford Ka Geração 1, equipado com motor Zetec Rocam, beleza? E acredite, meus amigos, um carro desse aqui, segundo a tabela FIP agora, no mês de março de 2023, passa um pouquinho de R$ 11.000, ficando abaixo de R$ 12.000. Eles pagaram nesse carro aqui mais ou menos R$ 7.000, ok? Que gastaram um dinheirinho levantando. Mas vale a pena, porque aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, é muito trânsito, a bandidagem está sinistra, né? Então, um carro discreto para você andar por aí. Ladrão não quer roubar, é ágil, estaciona em qualquer lugar, é econômico, é barato de manter. Ou seja, vale a pena comprar um carrinho desse aqui, né? Mas agora vamos ter certeza no vídeo comigo. E você pode ver que o design dianteiro do carro realmente causou polêmica naquele tempo, aquele visual triangular, não é verdade? Vamos ver esses faróis aqui, meus amigos. Olha, farol de foco duplo, acredite, foco duplo, translúcido, interessante. Não temos nenhuma luz neblina aqui, porque a proposta do carro era ser, sim, de entrada da Ford naquele tempo. E vindo assim de ladinho, muita gente achava esse carro feio de perfil, porque ele vinha na dianteira e do nada, tchum, acabava a parte traseira. Parecia uma galinha sem rabo, meus amigos, mas era o conceito inovador de design da Ford. Repare que essa versão black vem com aquele adesivo alusivo à versão limitada, escrito black, bacana, né? Rodas em liga, aro 14, bacaninhas naquele tempo. Isso aqui era luxo, meus amigos. Olha, em 2001, pra você ver que tinha aquele conceito de carro popular raiz, não é verdade? E repetidor de seta, que não ficava aqui no retrovisor, mas ficava no paralamas. E já aqui na rabetinha diminuta, né? Chapadinha do Ford Car, geração 1, baratinha ou joaninha, como você mais gosta de falar. Temos um design minimalista também, a tampa retilínea. Antes do facelift também, eu até prefiro, porque as lanternas acompanhavam aqui a moldura do para-choque, né? Dando aquele design meio de gota. Depois ficou o formato de folha. Eu não gostei muito não, eu prefiro esse formato aqui anterior. Lanterninha convencional, etc. Ele tá o pisca e ré integrada. Naquele tempo não tinha sensor de ré. Os donos colocaram, porque isso aqui hoje você instala em qualquer carro, não é verdade? E essa versão black também não tinha mendigarias, assim, digamos, né? Mendigarias! Já vinha com lavador, limpador, desembassador, traseiro. E já que estamos aqui, olha, quase que eu esqueço também. Tem tipo esse aerofóliozinho interessante, porque esse carro aqui, meus amigos, ele era intimamente ligado, externamente no visual, à versão XR. Tirando aquele spoiler lateral, né? XR era a versão 1.6 esportivada do modelo. Mas já que estamos aqui, vamos conferir o porta-malas do carro. Mas antes, eu quero te mostrar a chave do veículo, que é essa aí na sua telinha. E essa aqui é a chave do Ford Ka, aquele padrão Ford que todo mundo conhece das antigas. Muito simples, não tem canevete, não tem nada, aquela lâmina fininha que dá nervoso. Parece que vai quebrar, né? E para você ter acesso ao porta-malas, você pode vir por aqui e introduzir no buraquinho também, da forma clássica das antigas. Mas será que o Ford Ka tem GNV aqui no Rio? Não duvido não, hein? Tirufa os tambores, olha a surpresa, olha o kit gás. Olha o gás no Ka, será que tem? Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Não temos gás nesse carro, né? Que milagre, por que eu falo que milagre? Eu tive um amigo, né? Tenho até hoje, forte abraço, Pedro, que tinha um Ka 2004 que ele botou gás. Que mendigaria, viu Pedro? Caramba! E aqui é onde chamam de porta-malas, meus amigos. Temos apenas 186 litros de capacidade. É uma pochete externa, né? O acabamento é razoável, somente laterais e fundo. Aqui é metalzão mesmo, né? E aqui também não temos nada. O step, deixa eu ver, eu acho que embaixo do carro, né? É isso mesmo, fica embaixo do carro, vai se sujar de lama, se precisar. Pequenininho, né gente? É um carro subcompacto, assim como o Mobi também tem um porta-malas pequenininho. Fazer o quê, né pessoal? Aqui em cima também tem um acabamentinho e nada mais. Mas e você, está gostando do vídeo? Eu espero que sim. E se você for novo no canal, cara, se inscreva, é de graça, não dói. Clica no sininho para receber avisos novos. Deixa aquele seu like, siga o canal nas redes sociais, mas deixa algum comentário aí. E agora vamos lá na parte mecânica, que temos um conjunto mecânico muito bom, que tem algumas polêmicas. Partiu, vamos nessa. E esse aqui, meus amigos, é o bom e velho de guerra, motor 1.08 válvulas Ford Zetec Ocam, com corrente de comando, não temos correia dentada. É um motor baratíssimo de manter, muito resistente, mas tem um detalhe que já já vou falar para você. E se trata de um motor apenas a gasolina, gerando para o carro 65 cavalinhos máximos a 6.000 giros. O torque máximo de 8.9 kgfm, é um regime de torque máximo de 3.250 giros. A sua relação peso e potência é bem alta, de 14.15 kg por cavalo, pesando o nosso casinho 920 kg. E pessoal, apesar dos números não serem nada animadores, é um motor totalmente suficiente para o carro. Se você não pegar grandes trânsitos, até que faz boas médias, já já vamos comentar isso no test drive também, beleza? O carro é pequenininho, é leve, está de boas, ok? Mas o detalhe desse motor aqui, todos Zetec Ocam, tem que tomar cuidado com arrefecimento. Reservatório de expansão, válvula termostática, tem que fazer revisão, cara. Por quê? Se der pau no negócio desse aqui, tu vai ter que fazer retífica do cabeçote, aí já viu, né? Cuidando disso, sempre com fluido em dia, ver se tem vazamento. O teu motor vai durar muito tempo. E mesmo se der algum BO, é barato de arrumar, tem muita peça, é muito suave na nave. Aqui você pode ver, não tem pintura, é tudo cinza mesmo, bizarro, não temos nenhuma manta acústica. E é isso aí, pessoal. Agora vamos lá dentro, conferir o espaço interno, acabamento e também equipamentos. Partiu! E aqui no pequeno interior do Ford Ka, você tem realmente aquele visual que fez polêmica nas antigas. Mas, cara, isso daqui nos anos 90 fazia bem os olhos, era diferente e até hoje eu acho bacaninho. O acabamento realmente é muito simples e, aliás, até falta acabamento. Se liga só. Onde tem acabamento, é tudo plasticão, meus amigos. Ó, plástico duro mesmo, plástico duro. Os encaixes não são perfeitos. Detalhe aqui para o porta-trabucos, que já já vamos conferir, né? Olha só isso daqui. Mas acredite, a textura do plástico é melhor do que dos carros atuais. Pelo menos não é aquela lixa, né? Aquela coisa horrorosa, tipo de polo e viltus e tecross. Mas até que, né? Um carro dessa idade está de boa. Já aqui na porta, meus amigos, realmente falta acabamento. Alô, Volkswagen Up! Lembrei de você, né? Só que esse carro aqui, ele é da década de 90, né? Era uma inovação e mendigaria também. Porque menos plástico, menos acabamento, menos custo para as montadoras. Aqui você vê a lataria do carro. Isso aqui é uma delícia no calor. Você vai ficar suado no frio. Vai ficar agarrando uma sanetinha em plástico, também na cor preta. Aquele plástico duro aqui, caixinha de som. Aqui tem um botãozinho que já já vamos ver também. Pegador de porta. E aqui, como era tecido naquele tempo, resolveu-se colocar uma forração sintética aqui para não ficar feio. Até que ficou bom, viu? E é suave o toque também. Ficou legal. E aqui temos um porta-objetos. Colocou um paninho aqui, etc e tal, né? E aqui em cima do painel temos aquele reloginho da Ford, bonitinho, com detalhe cromado. Bacaninha, né? Saídas de ventilação do tipo redondinhas que você regula. Assim você pode fechar também. Bem bacana. Naquele tempo era moda isso daqui. Moldura de som do tipo Undim convencional de rádios daquela época, beleza? E o comando aqui do ar-condicionado que gela muito bem, por sinal, ok? Esse carro tinha de série ar-condicionado. Já já vamos detalhar também o kit de dignidade. Comandos mecânicos, saídas aqui. No caso, perdão, aquele lance de ventilação interna e externa. Tudo certinho. Botãozinho do desembaçador traseiro. E é isso aí. Não temos mais console, meus amigos. Aqui agora é o carpetão, né? Até que está bem conservado esse carpete. E aqui no carpete temos um porta-objetos e nada mais. E quase que eu esqueço, meus amigos, ó, descendo aqui você tem um compartimento secreto que temos aqui um acendedor de cigarros e você tira aqui, tem a tomadinha 12 volts e aqui que é onde seria o cinzeiro vira um porta-objetos hoje em dia, né? E você viu comigo lá fora que essa unidade testada aqui no canal é 1.0 Zetec Rokan e equipada com câmbio manual de 5 marchas. E essa aí é a dita cuja, meus amigos. Aqueles engates Ford que todo mundo já conhece. Um pouco longos, não são tão curtos. Aquele padrão que todo mundo se acostuma. O barromenos está ok, né? E fincado no carpete temos ela, a mais adorada, a mais desejada. A alavanca do freio de mão do tipo giromba que muita gente adora puxar. Ai, que delícia! E acabou, meus amigos. Não temos nada aqui. Afinal, o Ford caro é um carrinho popular daquela época. Carrinho de entrada mesmo, muito simples e nada mais. Esse aqui, meus amigos, é o banco do Ford K-Black que originalmente de fábrica tem couro. Esse aqui também tem por baixo, mas para conservar o banco, colocou-se aqui essa capa, né? Provavelmente, né? Porque o carro tem aí 22 anos de uso. Será que está inteiro? Será que não está? Não sei, não vou me dar o trabalho de tirar essa capa aqui, né? Mas, conhecendo os donos, eu acho que sim. Estão tudo ok, mas colocou aqui para conservar, né? É um banquinho honesto, meus amigos, e nada mais, tá? Aquele banco de Ford K, que não tem muito conforto. É um banquinho que tem um assento pequeno, ó. Você pode ver aqui, para repousar nádegas não tão adiposas. É um carro realmente pequenininho por dentro. Não espere muita coisa. E antigamente, lá nos anos 90, né? Que o tiozão aqui já era adolescente, fazia-se muitas piadas infames com o Ford K, porque ele era muito diferente, muito exótico, quase que erótico. E tinha piadinhas eróticas também. Ford K, só que você trocava o A por U, aí ficava Ford CU, feio por fora e apertado por dentro. Assim, um carrinho pequeno por dentro. É um carro para quatro pessoas. Um subcompacto, assim, digamos, né? Mas no casinho, meus amigos, essa versão Black aqui é a mais equipada da gama, assim, digamos. Porque tem o kit de dignidade, começando aqui com a assistência da direção, que é do tipo hidráulica, para a época. Era isso daqui que tinha, tornando a dirigibilidade mais agradável. Porque, mecanicamente falando, aquela totalmente sem nada é complicado, né? O ar-condicionado que já te mostrei que gela muito bem. Vidros elétricos aqui nas portas dianteiras, até porque só tem duas portas esse carro, né? É, mas não são de um toque, não. Você tem que enfiar o dedão mesmo. Se você quiser um vidro automático, é só você colocar aquele módulo de conforto que está safe. E tem também travas elétricas nas portas, meus amigos. Ou seja, o kit básico, né? O kit de dignidade para você não passar sufoco a bordo. E isso, naquela época, meus amigos, acredite, era muito. Um carro com esse equipamento, isso aqui, era considerado completão. Isso mesmo. Mas não tinha retrovisor elétrico. Tinha aqui a girombinha para você regular. Pelo menos tinha, né? Não era aquele que você tinha que botar o dedão, não. O legal desse carro aqui na série Black, repare que o espelho retrovisor externo ali tem uma coloração levemente azulada. Isso aqui era diferencial dessa versão, beleza? Assim como também para a brisa com essa faixa em degradê. Coisa que não é muito comum hoje em dia. Ainda mais em carros dessa categoria, né, gente? E olha só o porta-trabucos desse carro, gente. Muito pequenininho. Se liga só. O porta-luvinhas fica aqui, meus amigos. A tampa é daquele jeito móvel mesmo. Bem rasinho. Não cabe nem uma garroxinha 22, de tão pequeno que é. Continuando aqui, temos a alavanca de luzes convencional, bem básica, né? Botãozinho do alerta fica aqui em cima do volante. E aqui, no caso, botão E também, a alavanca dos lavadores e limpadores. Que esse carro tem, como você já viu. E agora vamos conferir o diminuto painel de instrumentos do Casinho Breck 2001. Vamos lá. E esse é o painelzinho do Ford Ka-Bleck 2001. Temos aquele fundo branco, iluminação verde também. Padão da época da Ford aqui no Brasil, né? E temos ali contas giros, ó. Vou acelerar aqui para vocês conferirem. Mas, mesmo eu tendo contas giros, é um painel bem limitado. Porque não temos marcador de temperatura do motor. Ainda mais que esse motor aí, Zetec Rokan, irmão. Tem que ficar ligado, né? É complicado. Temos ali um marcador de combustível imenso e temos o velocímetro também. E a telinha no meio, que vamos ver agora como é que é. Telinha do meio, bem básica, tá, gente? Odômetro total, parcial e nada mais. Retrovisor interno aqui, meus amigos. Convencional, manual, óbvio, né? Luzes de leituras individuais. Ó, isso aqui era luxo naquela época, né? Essa série Black já tem, viu? Parasol do carona, vamos ver aqui. Temos espelho sem tampinha e, óbvio, né? Sem illumination. O parasol do motor tem esse porta-documentos aqui também, né? Aqui tem a tampinha que não está presente aqui. E tem o espelhinho sem illumination. E como já te falei, realmente é um carrinho pequeno, ó. Para o motorista que não tem regulagem de altura no banco. Até que está razoável a altura da cabeça, né? Mas cabe aqui duas pessoas que não sejam grandes ou muito adiposas. Porque o carrinho é pequeno mesmo. Agora vamos lá atrás e ver como é que é. Porque é apertadinho. Lembrando que o carro é duas portas e o acesso é complicado. E para entrar, meus amigos, ó, tem que querer mesmo, viu? Porque, ó, tem que puxar aqui, aí você adentra nas entranhas. E no interior do Ford Kaia, na parte traseira, meus amigos? Sim, aqui é pequenininho, ó. Começando na minha cabeça aqui, que eu estou até de lado com o coco enfiado no teto. Não tem jeito, eu tenho apenas 1 metro e 77 de pura delícia adiposa. Sou um cidadão de estatura média. Mas com o banco do motor é regulado para mim. Vamos ver como é que fica minhas pernas? É, meus amigos, aqui, ó, está encostado no banco da frente. Olha que eu não atoxei o banco do jeito que eu queria aqui atrás, não. Só para ver como ficaria alguém aqui atrás, né? Conforto aqui não tem muito, né? Só para andar na cidade mesmo e nada mais. Pés aqui também quase que não circulam. Eu calço 43, 44. Se você calçar mais que eu, vai ficar difícil, inclusive. Tudo é central, meus amigos? Tudo é central. Não é baixo, não é alto. Como esse carro é de quatro pessoas, ninguém vai viajar aqui no meio. Então tá ok, né? O banco aqui com a forração de couro tem um porta-revistas aqui atrás. A capa tampou, mas é só para informar você, beleza? E como você pode ver, aqui atrás cabem, com um conforto mínimo, dois ninfetos, magricelos e nada mais. Porque dois adultos aqui vão no sufoco, meus amigos. E vocês podem notar que não tem nenhum coxo de cabeça também. Cinto de três pontas aqui, para quem viaja nas extremidades, porque só tem esses passageiros mesmo. Ou seja, pelo menos isso aqui tem. Não tenham coragem nem nada. É época do carro para colocar cadeirinhas infantis, etc. E tal, né? E o banco é bipartido 50-50. Que facilita o porta-malas, que é ridículo de pequeno, como você viu comigo anteriormente. Se você quiser colocar uma coisa aqui, uma cadeira, enfim. Já facilita bastante, né? Mas olha só que coisas legais que esse carro tem aqui, que remetem sim às antigas, que sumiram nos carros atuais. Se liga só. Detalhe, meus amigos. Janela traseira basculante, beleza? E tem aquele dispositivo aqui, ó, para você abrir, igual nas antigas. Ó, o carro tem ar-condicionado, mas em carros que não tinha, isso daqui facilitava, né? Para não ficar muito abafado, você tinha um espacinho ali para entrar um vento. Caso alguém largasse aquela bufa depois da feijoada, aqui dentro do carro, né? Isso aqui é nostálgico, meus amigos. Lembra das antigas mesmo. Aqui atrás o acabamento é igual ali na frente, você vê a lataria. Repare que o cinto também de segurança dianteiro não tem regulagem de altura, né? Ó, que delícia, só que não. Aqui é bem simples, só tem uma capa plástica. Pelo menos não é uma lixa, né? Aqui você vai ralar o cotovelo, não tem jeito. Não tem mais nada, não tem nem saída de som. É só ali na frente mesmo e nada mais. Mas aqui do lado do carona temos o segredo, ó. Ó, abre-te sésamo, compartimento secreto maior do que o porta-luvas. Olha que interessante, né? Dá para você guardar um monte de coisa aí, ó. Gostei disso, hein? E no teto temos uma alça PQP mais do que o Nivus da Volkswagen, né? E é só essa mesmo, gente. E acabou, viu? E é isso aí, meus amigos. Esse aqui é o K-Black. É uma versão limitada em mil unidades, como já falei para você anteriormente. Mas esse vídeo serve de base para qualquer Ford K baratinha, né, gente? Então, vamos dar uma voltinha e ver como é que é dirigir esse carro. Tem muitos anos que eu não dirijo um Ford K baratinha. Partiu, vamos nessa! Mas é isso aí, estamos a bordo do Ford K 2001 Black 1.0, a chimbiquinha. O Ford K baratinha, finalmente, aqui no canal, caras. Vamos lá, meus amigos, ó. Parece um kartzinho, né? Vamos combinar, um carrinho assim. Interessante de você guiar. Deixa eu ajeitar aqui o retrovisor interno. Peraí, isso daí, tá beleza. Cara, suspensão desse carro é uma suspensão durinha, tá? Não esperem em conforto. Claro que, na sua categoria, a gente não tinha muito conforto. Porém, cresça aqui parível, o mais confortável era o palio, assim, dos carros de entrada. Apesar que esse carro aqui, ele ficava inferior ao palio, né? Mas é um carrinho dureiro, meus amigos. Mas é um carrinho que tem chão, viu? O XR, o pessoal usava até para brincar aí nas pistas, né? Só para você ter uma ideia. E essa versão 1.0 aqui, meus amigos, é 1.0. O Zetec Rokan, ok, ok. Mas para a cidade, até que é espertinho. Quando você liga o ar-condicionado, dá uma abrochada no desempenho. Mas mesmo assim, nesse carro aqui, ele desenvolve um pouquinho melhor do que no carro geração 2, no tartaruguinha. O baratinho voa, mas assim, digamos, né? É isso, gente. É um motor competente para esse conjunto todo da obra aqui, assim, digamos, né? Peraí, caramba, esse trânsito aqui da fregazeia é complicado, meus amigos. Rio de Janeiro, né? Ó, retomadas bem razoáveis. Você viu que a ficha técnica do carro realmente não empolga, né? Em termos de números. Mas assim, na prática, até que está de boa, meus amigos. Bem tranquilo. Agora vamos falar de consumo de combusta, né? Como é que eu consumo desse carro aqui, meus amigos? A ficha técnica dele diz em torno aí de 9,5 na cidade. Esse carro não é flex, tá? É gasolina. E na estrada é 14. Só que na prática, eu sei disso, que eu tenho um grande amigo ainda, que teve um carro desse durante muito tempo. E outras pessoas também que já tiveram. Na prática é outra coisa, tá? Na prática esse carro aqui faz um pouquinho mais. Claro que se você não pegar muito engarrafamento. Você consegue fazer 10, 11, dependendo do circuito. E na estrada, por ser um carro pequenininho, você consegue fazer até 17 se bobear. Então, mesmo com esse motor aqui, que não é o mais econômico, eu acho que o Endura é um pouquinho mais econômico que esse aqui. Esse aqui anda um pouquinho mais também, né? O Endura é um pouquinho mais manso, mais manco também. Até que é um carro econômico. Eu vou deixar a ficha técnica do Emento, só para você ter um parâmetro, né? Mas esse carro aqui, se você não pegar muito trânsito, você consegue fazer até médias melhores. E o carro sem ar-condicionado, que não é o caso desse aqui, ele bebe um pouquinho menos. Belezura, meus amigos? Então, é isso aí. Casinho Black, que é o XR 1.0. Mas tem versão 1.6 também, de 95 cavalos. Beleza? Versão limitada a mil unidades. É um pouco raro de achar um carro desse inteiro, assim, no réu de janeiro, né, meus amigos? E agora que falamos tudo que tinha direito e que não tinha direito do carrinho, vamos aos nossos clássicos pontos positivos e negativos. Porque, afinal, é isso que define a compra de um carrinho desse. Lembrando que esse review serve para qualquer Ford Ka baratinha, beleza? 1.0 Endura, 1.0 Zetec Rokan, 1.6, etc e tal, né? Afinal, o mesmo carro com diferenciações mecânicas. Vamos lá, começando com as coisas boas. Primeira coisa, hoje em dia, o custo-benefício desse carro aqui ainda é bom, em torno aí de 11 mil reais, 10 mil. Não, não é um carro muito bom de mercado como um Golbola, como um Corsinha, como um Fiat Palio, né, gente? Como um Ninho, que sai mais rápido. Então, esses Fordzinhos, eles costumam, na prática, valer abaixo do mercado. A não ser que estejam impecáveis, que não é o caso desse carro aqui, né? Os próprios donos, eles compraram esse carro aqui bem abaixo da tabela, pagaram em torno de 7 mil reais, gastaram um dinheirinho para levantar aí o carro, mas está ok, beleza? É um carro que tem um custo-benefício interessante, é um carro que tem uma mecânica simples, conhecida e muito barata de manter. É um carro muito resistente, desde que bem cuidado, tem que ficar ligado no arrefecimento com esse motor aqui, Zetec Rokan. Tirando isso, o carro é um verdadeiro tanque de guerra, belezinha? E é isso, meus amigos. Agora vamos aos pontos negativos, porque nem tudo são flores, tá? Primeiramente, poxa, o carro para quatro pessoas, né? É uma característica do veículo, não é, sim, digamos, um defeito. Sim, uma característica do carro, né? Mas é um ponto negativo, por quê? Tem muita gente que não sabe disso, que não é um carro para quatro passageiros, né? Compra pensando que dá para levar três ali atrás, e quando vê que é só dois, fica chateado, vai falar mal do carro. É um carro que tem alimentações de espaço também, é o segundo ponto negativo, que é, no caso aí, a falta de porta-malas mesmo, que é muito pequenininho. Entrei na rua errada. E voltando aqui para os pontos negativos, porque eu entrei na rua errada, bizonhei. 20 anos de curso, cara, porra. Enfim, gírias de tropa de elite, né? Um carro, realmente, que tem pouco espaço interno, né, gente? É um carro pequenininho, não é para pessoas grandes, pessoas de médias no máximo, um porta-malas pequeno. Esses são os pontos negativos que eu julgo desse carro aqui, beleza? Não é um carro para qualquer um mesmo. Mas é um carro que não chama atenção, é um carro que vagabundo não gosta, ladrão não quer, perfeito para você botar para ralar no dia a dia, baratinho. Então é isso aí, meus amigos. Tendo em vista tudo o que eu disse, vamos aos nossos pontos finais do carro, né? Veredito final. Recomendo um Ford car baratinho, é claro. E várias listas de carros bons e baratos. Eu sempre recomendo esse carro aqui, né? Apesar de muita gente discordar, mas gosto é igual o Nádega, cada um tem a sua. Eu gosto desse carro. Obrigado, Fernando, aí, do Grupo Dirija, mais uma vez. Tamo junto por proporcionar. Eu trazer esse carrinho original para o canal, beleza? Tamo junto, meus amigos. Carrinho aprovado por mim e pelo canal Meu Carro Lifestyle. É nóis! Valeu! Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora temos as três gerações do Ford Ka. Vou deixar o link das avaliações para você nos comentários. G1, G2 e o último que tivemos aqui, beleza? Conta para a gente nos comentários o que você acha desse carrinho. Acha horrível? Acha legalzinho? Teria ou não teria? Larga o ar-se aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga também o canal e nossos parceiros nas redes sociais. Deixe aquele seu like maroto. Confira os outros vídeos do canal. Tenho certeza que você vai se amarrar. Se inscreva, caso seja novo. Clica também no sininho das notificações. E confira o seu sininho, caso você seja inscrito no canal, beleza? E tamo junto, meus amigos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!